Hoje quero congratular com a categoria das mais importantes que leva informação, diversão, que divide muitas emoções nos lares de todo o Brasil, através do rádio, os nossos queridos radialistas. Quero parabenizar os profissionais do setor, de todo o país, particularmente os baianos e da minha região, em nome de todos que fazem com muita competência essa função na rádio. Cito aqui a Rádio Cultura FM de Guanambi, Rádio FM Alvorada Guanambi, 106 FM de Guanambi, 104 FM de Guanambi, 96 FM de Guanambi, Visão FM da cidade de Palma de Montchau, Educadora Santana de Caetité, Tropical de Sebastião Laranjeiras, e todos os profissionais das demais emissoras do sudoeste e oeste da Bahia, incluindo vocês, radialistas, aqui da Rádio Câmara, que estão aqui do outro lado, atrás, aqui, dessas plataformas de vidros, que levam a nossa fala, que levam os nossos pronunciamentos para todo o país.